Fala pessoal, boa tarde a todos. Aqui que tá falando é o Patrício Capixaba. Venho aqui convidar todos os torcedores a estar nos apoiando. Eu sou o Patrício Capixaba, treinador do Sub-20, eu sou o Matheus. Conto com a torcida de todos, convido a todos a estar presente. Inclusive amanhã tem um grande jogão de bola lá no campo do Vila Nova com a Savac. Jogo preparatório para o Campeonato Capixabão. Conto com a presença e o apoio de todos os torcedores do Pitbull do Norte. Tamo junto e um grande abraço.